Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. Nessa videoaula vou resolver um problema envolvendo a trigonometria na circunferência, a trigonometria no circo. A questão caiu na Universidade Federal do Piauí e diz o seguinte, resolvendo a expressão cosseno de 27 graus mais cosseno de 120 graus mais cosseno de 207 graus menos cosseno de 300 graus obtém-se quanto? 0, 1 meio, menos 1 meio, 1 ou menos 1. Para a gente compreender melhor essa questão, nós vamos iniciar com a construção do círculo trigonométrico. O círculo trigonométrico é composto por um eixo x, por um eixo y. E quanto é um giro completo? 360 graus. Então, a gente começa aqui nesse primeiro quadrante do 0 graus, aqui é a origem, aqui é 0 graus e vai rodando. Se for um ângulo de meia-volta, é um ângulo de π. O valor em graus do π é 180. Como um círculo inteiro tem 360, cada metade tem 180. Muitas vezes o aluno fala que a π é 3,14. Depende, se você for usar na geometria, é 3,14. O que seria esse 3,14? Seria você pegar aqui, medir essa circunferência e dividir o comprimento dela pelo diâmetro. Aí você acharia 3,14. Mas a utilização do π como 3,14 é para a geometria plana ou mesmo a geometria espacial, porém, ela se aplica mais à questão geométrica. Já a questão trigonométrica, a gente considera que o π tem 180 graus. Um meio-círculo, 180. Um círculo inteiro, 360. Como esses 180 graus foram divididos ao meio, o π foi dividido ao meio. Então, aqui tem 90 graus. E a gente pode considerar, olha, um quadrante π sobre 2, dois quadrantes 2π sobre 2, que simplificando dá π, três quadrantes 3π sobre 2. E quanto que é o cosseno de 27 graus? Tem uma tabela trigonométrica que traz seno, cosseno e tangente de cada um desses valores. Porém, nós vamos anotar que isso aqui é x, a gente não conhece. Porque em uma prova de vestibular, você não tem aquela tabela para consultar. Ou aparece o seno, cosseno e tangente desses ângulos, ou então você desconhece. A gente não tem como decorar seno, cosseno e tangente. Então, vamos lá. O 27 graus deve estar, assim, aproximadamente por aqui na circunferência. E nós não sabemos quanto que é o cosseno dele. Então, nós vamos lá e anotamos que o cosseno dele é x, é desconhecido. Os 120 graus, eu posso enquadrá-lo nos ângulos notáveis. O que são ângulos notáveis? São ângulos de 30, 45 e 60 graus. São os mais utilizados, por isso são ditos notáveis. Mas por que eu posso afirmar que o 120 é um ângulo que pode ser enquadrado como ângulo notável? Uma vez que os ângulos notáveis são 30, 45 e 60. Pelo seguinte, sempre com relação a seno, cosseno ou tangente, você localiza esse ângulo aqui no círculo trigonométrico, olha, e sempre observa a que distância ele ficou dessa linha horizontal. Então, o cosseno de 120 é quanto? Veja que a distância do 120 ao 180, que é o valor do π, vai ser quanto? Sempre olhando essa linha horizontal. Não esqueça, qualquer seno, cosseno ou tangente aqui dentro da circunferência, que esteja fora dos 30, 45 ou 60, nos ângulos notáveis, você pode estabelecer essa relação verificando a que distância ele está dessa linha que eu coloquei aqui em vermelho da linha horizontal, que divide o círculo ao meio, horizontalmente. De 120 a 180 tem 60 graus. Então, esse ângulo aqui, ele equivale ao cosseno do ângulo de 60 graus. Tem uma tabelinha do seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. Eu até tenho uma música para fixar isso aqui, para a gente construir essa tabelinha rapidinho. Veja. Então, quanto que é o cosseno de 120? Se ele está a 60 graus distante do centro aqui, olha, eu vou olhar lá quanto que é o cosseno de 60. É um meio. Então, onde era cosseno de 120, olha, como ele está a 60 graus da linha horizontal central, eu vou olhar o cosseno de 60, que é um meio. E aí, você faz o estudo dos sinais. O que é o estudo dos sinais? Até teve uma colocação em sala de aula na minha turma de segundo ano A. Achei muito interessante. Muitos alunos não sabem o que é seno e o que é cosseno. Seno é o deslocamento nesse eixo Y, subindo e descendo. Então, a gente pode até fazer uma rimazinha. Seno é descendo e cosseno é correndo. Ninguém corre para cima. Se você correr é na horizontal, então, o correndo, o cosseno é na horizontal. E o seno, o descendo é na vertical, no eixo Y. Mas aqui, a gente só fala de cosseno. Então, esse ponto que representa 120 graus, que equivale a 60 graus de distância do eixo horizontal central aqui, o cosseno é um meio. Porém, no estudo dos sinais, cosseno, quando está à direita, é positivo. E quando está à esquerda, é negativo. Como o nosso ângulo de 120 graus está do lado esquerdo, tem um sinalzinho de menos, olha. Então, ele vai ser negativo, um menoszinho aqui antes do meio. E agora, vamos analisar o cosseno de 207 graus. Vamos colocar aqui 180, né? O π é 180. O 207 graus está um pouco à frente do 180. De 180 para chegar a 207, está a 27 graus da linha central. Então, observe que eu chamei de x o cosseno de 27. Está aqui. O cosseno de 207, que está a 27 graus do 180, é o mesmo do 27. Porém, quando você faz o estudo dos sinais, ele está do lado esquerdo. Cosseno do lado esquerdo é cosseno negativo. Então, põe menos aqui no x. Também não sei quanto que é, mas eu sei que vai ser o oposto desse. Se esse era x, ele tem a mesma distância do eixo horizontal central. Então, vai ser o mesmo x, porém, oposto, com sinal de menos. E o cosseno de 300 graus? 300 graus? Olha, 90, 180, 270. Suponhamos que ande mais 30 para frente e vai para 300 graus. Aí você olha que distância ele está do eixo horizontal central. Está a 60 graus. Por quê? De 300 a 360? Porque aqui é zero. Se eu der uma volta, eu coloco aqui em cima mais 360. Então, você vai na tabela de senos, cossenos e tangentes de ângulos notáveis e verifica que o cosseno de 60 graus, como a gente já viu, é 1 meio. Então, você vai e coloca lá cosseno de 300 graus igual a 1 meio. E verifica o estudo dos sinais. Do lado direito, positivo. Do lado esquerdo, negativo. Aí, então, teria um positivo aqui. Porém, antes de cosseno de 300 graus, tem um sinalzinho de menos. Então, eu preciso colocar aqui também sinalzinho de menos. Agora, eu vou fazer um resumo dessa expressão, onde soma cosseno de 27, que é x, que eu desconheço, com o... Vou já pegar o outro cosseno de 207, que é o seu oposto, mais cosseno de 120, que é menos 1 meio, com cosseno de 300, que é menos 1 meio. Esse anula o seu oposto. Sobra o quê? O meio negativo com o meio negativo. Então, o denominador comum. 2 divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. Menos 1. Divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. Menos 1. Menos 1 com menos 1. Menos 2. Menos 2 sobre menos 2. Quanto que é 2 dividido por 2? 1. Menos 1. Alternativa correta. Letra E de esperança. E de espero por você na próxima videoaula. Espero que você tenha gostado da videoaula. E o aguardo para a próxima. Se você gostou, curte aí e dá o like. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto